Guterres faz um alerta grave direcionado a alguém. O que a gente pode entender dessa mensagem dele? Olha, é um alerta muito forte. Eu estava dando uma olhada. A gente tem hoje cerca, a gente, o mundo tem hoje cerca de 13 mil armas nucleares. É muita, é muita bomba, é muita arma. São muitas ogivas, isso é muito grave. E a gente tem uma situação, por um lado, tem essa questão, a quantidade excessiva de armas nucleares. E arma nuclear não é brinquedo. Ela não serve para brincar. Ela serve na dissuação, para evitar uma guerra. Agora, no momento que você aperta, é aquela história de andar armado. Na hora que você saca o revólver, ou a pistola, você vai ter que atirar. Então, o melhor é não ter tantas armas. O melhor é você diminuir. O melhor é você desativar essas armas. Aí vem uma questão. A existência dessas armas em si já é um problema. Como alertou o Guterres. Agora, tem uma outra questão. O que pode levar a uma guerra? A gente teve o conflito, a Segunda Guerra Mundial, causado pela expansão do nazifascismo, quando as bombas nucleares foram usadas pela primeira vez pelos Estados Unidos contra o Japão. O que apressou o fim da guerra, mas causou uma tragédia humanitária inqualificável. É até complicado falar esse mais, mas, enfim, é o que aconteceu. Depois, a gente teve ali a Guerra Fria. O mundo esteve à beira de uma guerra nuclear, a disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo, comunismo, aquela crise dos mísseis em Cuba. Houve vários momentos de tensão. Então, a Guerra Fria acabou. No Brasil, o povo ainda acha que tem medo do comunismo. Mas, enfim, o pessoal tem medo do comunismo, de fantasma, lobisomem. Aí é outra história. Mas, na prática, em geopolítica séria, isso acabou. A Guerra Fria. Essa disputa entre dois sistemas políticos, isso acabou. Mas, a gente tem outros problemas que o Guterres, nesse discurso, citou. Ele falou em crise climática, desigualdades gritantes, conflitos e violações de direitos humanos, o agravamento da situação social no mundo por conta da Covid. Isso é muito grave. Muita gente fica negando a crise climática. Então, se fala, ah, não, tem muita terra na Amazônia, por exemplo. Vamos invadir, vamos ocupar, vamos plantar. Temos que alimentar o mundo. Sim, alimenta o mundo hoje. E, lá na frente, não vai ter mais terras. Porque essas terras vão se esgotar. Não vai ter água. Essas terras se tornarão inférteis. Vai diminuir a possibilidade de água no mundo. Essa miséria... Você tem, por um lado, uma prosperidade inigualável. Nunca o mundo foi tão próspero. O nível de conforto que determinados países oferecem às suas populações é um nível de conforto inimaginável para gerações anteriores. Mas também se tem um nível de miséria muito grave. Essa crise da imigração, quando a gente olha para a situação da Europa, aqui no Brasil a gente é pouco afetado por isso. Veio o pessoal da Venezuela, mas é uma coisa da Bolívia, mas não é nada tão dramático assim. Quando a gente olha a situação da Europa, aquelas populações desesperadas, que se arriscam em viagens quase suicidas para chegar à Europa, isso é muito grave. A desigualdade é muito grave. Tudo isso pode ser estopim de um conflito de grandes proporções. Quando a gente fala, de novo, crise climática, pode faltar alimento, pode faltar terra para ter alimento. Então, assim, ou a humanidade pensa sobre isso, vai achar só que vai ser a conquista. Ah, não, a China vai ficar mais poderosa e vai ocupar outros países e vai garantir. Não, não tem isso. O mundo é um só. Só tem uma terra. Então, esse alerta do Guterres é um alerta fundamental. Temos que pensar de uma maneira globalmente, como dizem os ecologistas, agir localmente e pensar globalmente. Isso tem que ser pensado. A gente tem uma bomba humanitária, a gente não tem mais a briga entre capitalismo e comunismo, não tem mais a expansão do nazifascismo como houve lá no meados do século XX. Mas a gente tem uma situação mundial explosiva e, sim, isso pode ser acionado, isso pode gerar novas guerras, isso pode gerar uma guerra nuclear. É muito grave a situação. Com vocês.